Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, gente! E hoje, tá? Eu vou trazer um projeto também com duas cores, tá? Preto e vermelho. Esse vermelho Scarlet da Acrilex, tá? E eu já preparei aqui, pra quem tá começando, né? Eu já preparei aqui a tábuazinha de fórmica, tá? Então, eu passei uma demão de cola permanente, tá? Uma camada bem fininha com um pincel, né? E aí, a gente aguarda 15 minutos e a cola vai ficar meio pegajosa, né? E esse é o ponto pra gente colocar, então, o tecido, tá? Bem esticadinho, que aí ele vai ficar bem coladinho aqui, né? Bem seguro aqui nessa tábuazinha, tá? E hoje, eu vou estar utilizando, né? Esse extenso aqui, super fofo, que é um extenso da Litoarte, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo, né? O código do extenso, tá? E vou colocar também a legenda aqui no vídeo, tá bom? Então, a gente vai fazer essa estampa com preto e vermelho, tá? Aí pode ser qualquer vermelho que vocês tiverem, né? Tem vários tons de vermelho, tá? Eu escolhi o Scarlet, que é o que eu tenho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, no passo a passo, tá? O pituar já tá hidratado, né? A gente molha ele e seca bem, tá? Tem que ficar só um pouquinho hidratado, sem umidade, tá? Pra não manchar a tinta, tá bom? Então, ó, pega pouquinha a tinta, tá? Eu vou começar com o preto, tá? Então, aqui nessas partes, que vai ser em vermelho, eu vou proteger com a fita crepe pra gente começar, então, a preencher o extenso, tá bom? Então, pessoal, eu já protegi aqui, tá? Todos os corações, né? Com fita crepe, porque a gente vai preencher, né? A frase, é, em preto, tá bom? Então, pessoal, pra começar com o pituar já hidratado, tá? A gente pega pouquinha a tinta aqui, tá? Pega pouquinha a tinta pra não vazar. E aqui na bandejinha de isopor, a gente tira o excesso, tá? A gente espalha aqui pra tinta também. Então, agora, eu já peguei um pouquinho de tinta, já tirei o excesso e a gente vai simplesmente com batidinhas preenchendo todas essas áreas, né? Então, eu já peguei um pouquinho de tinta, já tirei o excesso, né? Então, eu já peguei um pouquinho de tinta, já tirei o excesso. Oi, pessoal! Então, já terminei aqui, tá? Essa primeira parte. E olha que fofinho, né? Que ficou essa combinação de preto com vermelho. Gente, eu ia conversar um pouco mais com vocês durante o preenchimento, mas como tá... Hoje é domingo, né? Então, os vizinhos estão ouvindo música bem alto. Então, fica complicado, tá bom? Então, agora, eu vou fazer a parte do barradinho, tá? E aí, eu vou utilizar... O extenso de listras, tá? E o extenso de poá. Tá legal? Que são esses dois extensoes aqui, tá? Aí, eu vou fazer um barradinho aqui embaixo pra complementar essa estampa super bacana, tá bom? E aí, eu vou fazer um barradinho aqui embaixo. E aí, eu vou fazer um barradinho aqui embaixo. Oi, pessoal! Voltei! Então, gente, olha só. Assim que ficou o nosso projeto, tá? Então, barradinho, ó. Ficou assim, né? Então, eu fui deslocando, né? O extenso de poá. E fazendo toda essa parte aqui, tá? E olha que coisa mais fofa, né? Eu gostei muito do resultado, tá? Espero que também vocês tenham gostado. Então, gente, quem gostou, tá? Dá um joinha aí no vídeo pra me ajudar, tá bom? Na divulgação do canal, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!